E uma coisa que eu queria te perguntar também, Paulo, é assim, ó, eu não caminhava, quando o Edu falou, ele não caminha, eu vou caminhar, ô Edu, vai até caminhar, porque isso, treino que nem um demônio, treino fácil, o dia inteiro, praticamente, trava o dia inteiro, só pensava nisso, eu falei, caminhar, Edu, você tá louco, hoje em dia eu adoro caminhar, eu elevo um pouquinho a esteira, a oito, sete, depende do dia, hoje da manhã eu fiz, e boto cinco, cinco e meio, seis, eu caminho, e me ajuda muito, eu chego a pingar de suor, como é que isso aí, ajuda realmente mesmo, qual é a diferença, porque as pessoas falam também, a música, correr perde massa muscular. Isso é uma discussão que é muito condicional, assim, você tem que saber tá quem, né, se você for pegar, por exemplo, um Mr. Olympia, correr, vai fazer ele sacrificar massa muscular, se ele conseguir, né, porque talvez ele não consiga devido ao peso que ele tem, se você pegar um lutador de setenta quilos, se você fizer ele correr e fazer tiros, ele vai ganhar massa muscular, porque ele vai ganhar músculo anaeróbico, então, é importante a gente falar quem e como. Tava falando do meu caso específico, quarenta e seis anos, se tiver uma luta eu vou começar a treinar de novo, pra lutar, alguma coisa, mas agora eu faço o básico, musculação, tenho pressional, dou uma caminhada, mas assim, se com quarenta e seis anos eu hoje correr que nem antes, correr de repente meia hora, numa velocidade de dez ou doze, eu vou perder massa muscular? Se você tiver a dieta adequada, não, e eu vou te explicar por que que essa é uma coisa dependente, porque se você gosta disso, você tem que estudar uma coisa chamada bioenergética, tá? A bioenergética, imagina um câmbio de carro, pra você sair, primeira marcha, ganhar velocidade segunda, pra atingir uma velocidade de cruzeiro numa pista expressa, você põe a terceira, e pra manter essa velocidade, você fica entre a quarta e a quinta marcha, tudo bem? Tá bom. Nossa forma de trabalhar é mais ou menos a mesma, de acordo com a intensidade. Pra você fazer exercícios muito intensos, muito rápidos, a gente usa a TPCP, até seis segundos, tá? Então é o sistema de creatina fosfato, tá? Então são movimentos explosivos de força até seis segundos, tá? Você vai correr cem metros rasos, né? Você usa, boa parte dessa corrida, né? Você usa o sistema TPCP, mas você não deixa de usar os outros sistemas. Então é como se fosse um carro com dupla embreagem. Então você tá andando com a primeira, mas a segunda já tá engatada, né? Então imagina que a embreagem, ou a marcha da força, ela tá ligada. Só que a marcha da média força da resistência e a marcha da força baixa e da manutenção estão ligadas também. A que está mais sendo utilizada é a da força, que é a TPCP. Tá bom, vamos falar de resistência. Vamos fazer quinze repetições de supino. Quem que tá trabalhando aqui? Quem tá trabalhando aqui é o glicogênio, oferecendo quebra pra glicose pra você gerar energia. Quinze repetições, né? Você vai usar força também? Vai. Só que você vai passar de seis segundos. Mas você não vai chegar, por exemplo, em meia hora. Por quê? Porque aí a gente já tá usando um nível de demanda energética mais baixa, mas um tempo de uso mais alto, que é a gordura que a gente tem estocado. Então, o que caminhar faz com cada um de nós? Em primeiro lugar, ele é um exercício que te dá tempo de você processar gordura com mais eficiência. Então, o que a gente não pode confundir? Quando você faz um ergo espirométrico, por exemplo, Fabrício, você vai olhar nesse resultado a faixa de queima de gordura. A faixa de queima de gordura não significa que você vai queimar muita gordura. Significa que a maior parte do que você queimar será gordura. Então, você vai gastar 100 quilocalorias. 80% vai ser gordura. Só que você tá gastando 80. Ao passo que, se você trabalha uma intensidade muito grande, você vai gastar tipo mil calorias. Mas pode ser que os mesmos 80 você gaste de gordura. Porque na proporção caiu, mas no valor absoluto não. Não vai. Então, quando a gente escolhe um exercício desse, a gente sabe quando que esse paciente ele transforma um exercício anaeróbio alático em anaeróbio lático. E quando ele transforma um exercício aeróbico em um exercício anaeróbico. Por quê? Porque quando você faz um teste ergométrico, por exemplo, você começa numa intensidade de consumo aeróbico. Ou seja, a maioria do substrato é gordura. Você vai aumentando a intensidade, esse músculo, ele já não tem tempo mais pra fazer beta-oxidação. Que é como se fosse o ciclo de Krebs das gorduras. Ou seja, você pega ácido graxo, joga na beta-oxidação e ele te entrega energia. Muito ATP. Muita energia. Só que é um processo demorado. E você começa a transferir, você começa a passar por uma marcha, por uma marcha de força. Então, tá subindo a intensidade. Você tá pedalando mais rápido e a bicicleta tá mais pesada. Em watts, você tá fazendo mais potência, você tá fazendo mais trabalho em joules. E como você tá fazendo mais potência e mais trabalho, você vai migrando do que é a gordura para o que é o carboidrato. Então, você vai quebrando o glicogênio e conseguindo trabalhar o que é a glicose. Só que esse tipo de método, ele entra em fadiga. Então, você começa a entender o que é o seu sistema anaeróbico lático. Em algumas outras situações, e não no teste ergométrico preferencial, porque você já vem treinando. Você tem outros tipos de teste que você mede o que é a função anaeróbica alática. Ou seja, é tão intensa que não dá para você chegar na glicose. Mas é intensa de uma quantidade gigantesca de energia. Por exemplo, uma corrida de 100 metros que a gente falou. Na verdade, um tiro de 50 metros. Para ser mais preciso. É o que eu mais gosto de ver, tu acredita? Eu acredito. Qual o que tu mais gosta? 100 metros é muito emocionante, né? 100 metros. Tu não acha... É legal 100 metros, né? Pega 100 metros ali e... Eu gosto de 400 metros também. Porque eu corri 400 metros na faculdade. E sério, eu acho que foi a época que eu mais senti perto da morte, cara. É, né? 400 metros. Quando você corre 400 metros na pegada... Eu contei bastante com 400 metros também. Verdo, né? Eu sei. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi o teto ficar preto... Quando chega, tá louco, velho. E assim, eu só lembrava de fazer. Vou caminhar porque senão eu não posso perder a pré-carga. Senão eu vou infartar aqui. Eu vou caminhar. Caminha, 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 caminha. Mantém a pressão, mantém a pré-carga. Eu ficava pensando em cardio. Eu falei assim, se eu cair aqui eu infarto. Não vai dar certo. Na época que eu fiz, eu estava treinando bem. Eu fazia várias de 400 metros. Várias vezes. Estava muito bem.